Olá galera que me acompanha pelo Facebook, que me acompanha pelo YouTube, assim como pelo Instagram. Dica super legal, eu acabo de criar mais uma grande ferramenta gratuita de estudos. É o meu grupo de estudos do Facebook. Bom, na descrição deste vídeo, tá certo? Se você está no Instagram, se você está no Facebook ou se você está no YouTube, constará o endereço deste grupo fechado, tá certo? É um grupo de estudos especialmente para aqueles que gostam, que seguem o trabalho do professor Alan Vinícius. Gostaria de agradecer a toda a confiança no trabalho e dizer que essa ferramenta, ela irá alavancar ainda mais o seu projeto de aprovação. Beleza galera? É isso aí. E estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço!